Fala pessoal, muito bem-vindos a mais um Mesa Quadrada. Fala, Vini. Fala, Vini. Pra você de casa, tudo bem? Se você é palmeirense, você tá triste, tá mal, tá sofrendo, tá pé da vida com o juiz. Agora, se você é corinthiano, você tá como, Guilherme? Tá, tá feliz da vida, né? Tá bom aqui, papi, 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 papi. Estamos cheios de polêmicas e, é claro, a zoeira entre torcidas, jogador, o pessoal todo maluco aí, né? E começa a chuva de memes. Olha o Cássio levantando a taça no Allianz Parque. Levanta a mão quem vai ficar sem título esse ano. Status do corinthiano é rindo do Palmeiras. E olha o palmeirense achando seu time perdendo para o Corinthians. E o Carilho servindo o porco. Cássio Ramos em Eu Sou a Lenda. Chupa, 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 toda a estrada é Curitia, Curitia. Vida lá na formiguinha. Formiguinha. Chora, formiguinha. É Curitia! Curitia campeão, mano. Na casa deles. Olha que família desanimada é essa, hein? Só que não. Ha, ha, ha. Quem não gostou nada disso foi o Galiote, presidente do Palmeiras. Temos um vídeo exclusivo dele falando com seus jogadores. Olha só, a gente vai ter que reavaliar o calendário de férias de vocês. Eu já não estou conseguindo encontrar mais ninguém aqui. Acharam que eu não ia aparecer, né, porcada? Mais uma sapecada no nosso parque de diversões, Allianz Parque. Eu já sabia. Meu amigo de casa, Guilherme, o Vasco da Gama foi vice outra vez. O Vasco? O vice da Gama, é. Não acredito, cara. Que novidade é essa? Um vice, Vasco, vice? Mais uma vez. E acredita que entre os vices, ele é o vice campeão. O Flamengo tem mais vices que o Vasco da Gama. Ou seja, o Vasco é o vice e os vices. Meu pai do céu, não dá pra acreditar. E esse torcedor, Cruz Maltino, passou a maior vergonha da vida dele. Olha aí, decisão por pênaltis do Campeonato Carioca. E o Vascaíno todo confiante. Ficou brincando com a Botafoguense. Mas na hora H, deu ruim, meu filho. Pois é, e tanto no Campeonato Paulista como no Carioca, o título veio nos pênaltis, né, cara? E vou te falar, mano. Galera, tá batendo mal, hein? Tá batendo mal? Mas, cara, eu vi um que é muito absurdo. Muito. Eu fiquei chocada. Esta feira, galera, que brincadeira, bicho. Esta feira, participe do Mesa Quadrada. Mande sua mensagem agora, oito e sete, com a hashtag Mesa Quadrada, bicho. É isso aí, Celso Portionio. E também no arroba Mesa Quadrada, oficial no Instagram. Mande sua mensagem, piada, o que você quiser. Eu era o Faustão, cara. Não, era o Faustão? Era o Faustão. Fui igualzinho, entendeu? Valeu, gente. Fiquei agora com o Celso Cardoso, galera. Eita! Celso, vai. É que eles tiraram, na verdade, quem estava na garupa do tapete. Quem? Uma certa... Duas senhoras. Ah, quem? Não eram eu. Não, não. Mas estavam lá comigo. Ah, não. Estavam soprando o tapete. Olha lá, foi no telão aqui. Olha o Celso. Estava soprando o tapete. Ah, Celso, me ensina essa ginga. Me ensina essa ginga. O Celso, você é peludo, hein, cara? Caramba. Olha. Olha. Vai, segue o jogo. Não temos tempo, gente. Cara, a roupa está até caindo. O Celso é peludo, cara. Que coisa, hein? O Celso... Você não se defila para dançar essa música, não? Celso, você é sexy, não? Você é sexy, você é sexy. Você já sabia, obrigado. Vestido desse jeito.